A Unidos da Liberdade, a nova campeã do Carnaval de Batatais, a escola venceu a apuração dos votos realizada na tarde desse domingo de 11 e conquistou o título inédito. O grupo existente desde 2004 levou ao sambódromo Carlos Henrique Cândido Alves o enredo, cavalgando pela história, para falar sobre o cavalo manga larga no Brasil. Boa tarde, é tanta emoção que eu não estou tendo nem força para me comemorar e dar o meu grito de vitória. A Liberdade vem trabalhando muito, vem no crescente e esse ano a gente tinha certeza que a gente ia ser campeão. Nós fizemos por dono e nós viemos para mostrar isso. Obrigado por tudo, por toda a comunidade, por tudo, tudo, tudo. Obrigado. Emoção total, alegria, alegria total, alegria total. Eu acho que nós fizemos um grande carnaval, nós tínhamos a certeza que a gente ia estar disputando o título, mas o resultado é dentro da avenida. E eu falei na entrevista para você, lá na passarela, que o resultado ia sair lá no final da avenida e que hoje, quem sabe, a gente iria comemorar o título. Estamos comemorando. Graças a Deus, demorou, mas chegou. Depois de 19 anos, estamos sendo campeão do carnaval de Batatais. Cavalo deu sorte. Descemos trotando, a Cavalaria tomou conta da passarela e foi um enredo maravilhoso. Graças a Deus, primeiro título, que não seja o primeiro de muitos. Vamos trabalhar mais um ano inteiro para 2025 estar na avenida e fazer uma grande... Hoje, essa emoção aqui na apuração, as três escolas foram maravilhosas. Quero parabenizar todas aqui, Unidos do Morro, Acadêmicos do Samba e a Unidos da Liberdade, que levou esse grande e merecido título. E que ano que vem a gente tenha um espetáculo cada vez melhor para a nossa cidade e para toda a nossa população. O termômetro foi bom para ter o espetáculo ano que vem, prefeito? Foi maravilhoso. A população, e quero agradecer muito toda a nossa equipe que trabalhou também. Toda a população de Batatais, de forma pacífica, ordeira e com muita responsabilidade, compareceu aqui no Sambódromo e participou desse espetáculo maravilhoso. Que festa bonita, né? Cumprimentar a Unidos da Liberdade, a grande campeã do nosso Carnaval 2024, um Carnaval histórico, né? Que mostra o resgate de uma festa que algumas pessoas falavam assim, olha, não vai voltar o Carnaval mais. Então, a gente conseguiu mostrar que dá para fazer diferente, né? As escolas conseguiram mostrar que dá para reunir quem gosta do samba, que dá para mostrar para as futuras gerações que Batatais sabe fazer muito bem. Parabéns, Liberdade, parabéns ao Morro, parabéns acadêmicos do samba. As três são campeãs do resgate do nosso Carnaval, né? Tem o título, claro, mas elas todas podem se sentir campeãs, porque voltaram a apresentar que Batatais tem um grande potencial no Carnaval. A retomada dos desfiles depois de cinco anos, três escolas desfilaram no último sábado, dia 10, com cerca de 300 integrantes cada. A Unidos da Liberdade somou 269,9 pontos e garantiu o título inédito. Com 269,1 pontos, a Unidos do Morro foi a vice-campeã, com desfile inspirado nas mais de três décadas de trajetória da escola, e a Acadêmicos do Samba, com 268,9 pontos, ficou em terceiro e levou ao público um enredo que mostrou a história da produção do açaí no país. As três escolas voltam a se apresentar no Sambódromo de Batatais, na noite desta segunda-feira, dia 12, a partir das 8h30 da noite, com a entrada gratuita.